Eu preciso roubar a comida da Peppa pra ganhar pontos e gastar aqui nesse shopping, gente, que tem várias coisas que eu quero muito experimentar, porque eu sou curiosa. Então, estamos aqui no mundo da Peppa e ela deixou até aqui um aviso na parede. Deixo minha comida sozinha. Pois, a gente não vai deixar. E ali tem um porco, gente, é a família Pig. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eita misericórdia, que susto. Tá, eu acho que ela não corre atrás de mim caso eu não pegue a comida dela. Mas, eu quero a comida dela porque eu preciso correr com a comida dela pra eu ganhar ponto. Então, é isso. Olha aqui, ó, o Papai Pig comendo na maior felicidade. Pois, eu vou... Socorro, socorro, eu quero dinheiro. Calma, calma. Eu vou fugir como se não houvesse amanhã. Gente, eu acho que ele vai vir atrás de mim. A qualquer momento, eu tô sentindo que ele tá vindo atrás de mim. Ganhei dois pontos já. Quatro pontos. Ó, ganhei quatro reais. Sei lá quanto que isso vale, gente. Eu sei que eu ganhei quatro. Ai, mas que banhinha aqui? Eu vou correr como se não houvesse amanhã, entendeu? Ó, já tô com dez. Quem é o Papai Pig? Pra me pegar. Quem é o Papai Pig? Não, Papai Pig. Aqui não tem comida nenhuma, não. Você não vai me pegar. Com esse dinheiro aqui que eu tô, compra o que você quiser. No caso, eu vou comprar coisa pra mim mesmo. Então, é isso. Papai Pig que lute. Meu Deus do céu, pra onde eu vou? Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Já era. Já era. Já era. Não, 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 não. Eu não vou olhar pra trás. Ele tá muito perto, gente. Ele tá muito perto. Ele tá muito perto. Mas eu corro mais que ele. Ah, não. Não tem saída. Já era. Já era. Não, gente. Poxa, Papai Pig. Nem pra dividir a comida. É que isso? O que é isso, minha gente? O que é isso? Ele já respawnou? Eu não sei se aquele é o George, se é o Papai Pig. Gente, é uma confusão isso aqui. Vamos... O que tem aqui na casa? O que tem na casa da Peppa? Deixa eu ver. Não tem comida? Olha, tem um computador, um PC. Ah, e o quarto aqui, ó. Da Peppa e do George, gente. Do dinossauro. Dinossauro. Ok, vamos achar aqui mais gente pra roubar. Eu estou com 32 pontos. Será que eu já consigo comprar alguma coisa? Ah, não. O mínimo que eu preciso é 70. Então, o nosso objetivo aqui é roubar comida e ganhar 70 pontos. Pera, eu preciso achar... Eu preciso muito achar um porco. Pera, olha lá. Ali, ó. Ali tá o irmão Pig. Ah, é ruim que é aqui. Tem uns lugares que não tem saída. Pera. Calma, a gente precisa achar alguém que esteja com comida. Ali, ó. Porque ela tá com comida? Ela tá comendo ou ela não tá comendo? Não, ela não tá comendo, gente. Vamos ir atrás dela. Porque indo atrás dela, a gente vai ir atrás de quem tá com a comida dela. Aí a gente vai lá e rouba a comida de quem roubou a comida dela. E é isso, gente. Olha, tem um parque de versões que passa. Ah, é o parque de batata, né, gente? Eu queria achar a Peppa, na real, que eu não achei até agora, gente. Ó, ali tem um monte. O legal é que é uma disputa aqui insana pela comida. Aqui, ó. Tem muita, gente. Pera. Aqui tem a Peppa? A Peppa... Peguei a comida da Peppa. Peguei a comida da Peppa, gente. Corre. Corre. Ó, tô com 32. Eu preciso de... Olha, pelo menos uns 50. Não sei. O ruim é que você não pode ir pra trás. Só pra frente. Porque aqui não pode ir lá pra trás. 40. 40 dinheirinho já é bom, hein? Eu tô com muito medo de dar de cara com ela. Juro pra vocês. Ó, tem uma outra pessoa correndo aqui que nem doida. Todo mundo querendo dinheirinho. Pera. Ah, limparam. Tá, pelo menos eu cheguei nos meus 50 dinheirinho, gente. Estamos quase nos 70. Calma, tem muita gente aqui. Calma. Meu Deus do céu, é muito pig. É que Deus do céu, a barulheira de porco que tá nesse jogo aqui é... É engraçado, gente. É engraçado. Olha a Peppa, gente. Olha a Peppa, que coisa mais feia. Olha o demônio! Corre! Ok, vamos lá. Vamos se concentrar em já comida aqui, porque eu preciso de dinheiro. Hum, o George tá ali. Olha quem tá ali, gente. O George. O George. Tchau. Tchau. Roubei. Roubei, roubei. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. E é isso. Vai, ponto. Suba, por favor. Pera. 52. Ok. Eu acho que eu vou ali pro meio. Gente, ele não tá aqui ainda, né? Que estranho. Era pra ele estar aqui atrás de mim já, mas não tá. Graças a Deus. Vamos lá. Só falta 10. Somente 10, gente. Pra eu chegar no 70. Alguns momentos depois. Gente, já acumulei os pontos e eu achei dois fãs aqui, que são o Pedro e a Mini Melzinha. Então, enorme beijo pra eles. Meu Deus do céu. A Mini Melzinha. Meu Deus do céu, gente. Ela tá lascada. Ela roubou a comida da Pig e a Pig tá na frente dela. Mas vamos aqui comprar. E eu posso comprar essa poção vermelha ou a poção verde. E eu vou na vermelha, gente. Porque eu... Eu não sei. O vermelho me chamou atenção. Cadê o ET doido? Eita, gente. O ET doido é uma longa história. Ele tá planejando coisas secretas. Mas vamos lá. Vou tomar essa pulsa. Eu não acredito que eu paguei pra virar uma miniatura. Pô, mas eu acho que eu corro mais rápido? Ou não? Eu não sei, gente. Eu virei a Mini Natasha. Ah, mas é por pouco tempo. Ah, eu acho que eu corro mais rápido sim, gente. Pera, vamos tentar roubar a comida de alguém aqui, ó. Olha lá. Aqui, roubei, roubei. Pera, agora eu vou tomar a poção. Saí correndo, gente. Meu Deus, aqui não. Aqui não tem saída. Aqui não tem saída. Pera, por que eu fiquei com a comida no chão? Não! Peppa! Não! Pera, ela já pegou a... Ela me matou, gente. Olha a audácia. Não me diz que eu vou perder a minha poção se eu perder... Ah, não. Não perdi. Ok. Eu acho que eu devia ter comprado outra, mas eu gostei bastante dessa. Então vamos lá achar mais pigs aqui para roubarmos. Gente, deixa eu ver quanto custa a próxima coisa aqui. Eu acho que essa varinha de teleportar é interessante, mas eu queria muito essa mola de velocidade. Então, gente, eu vou juntar bastante pontos aqui e eu já volto com vocês pra gente comprar. Gente, depois de muito tempo aqui ganhando pontos, eu consegui 200 e agora eu vou comprar aqui a mola de velocidade. Gente, agora vai ser muito bom pra gente roubar a Peppa. A Peppa não, né? A família Pig. Então vamos deixar aqui algum deles pra gente testar, porque agora eu acho que eu vou... Eu vou ir muito rápido, gente. Pera. Isso aqui... Mas eu não sei se ela funciona a todo momento, gente. Vamos ver. Pera. Olha, agora não parece que tá mais funcionando. Pera, a gente tá na minha poção de pequena aqui. Gente do céu, um tanto de Peppa aqui, um tanto de Pig. Meu Deus do céu, pera. Gente, parece que não tá funcionando. Olha, não tá dando diferença. Pera. Será que ela só funciona às vezes? Ah, não, gente. Se eu gastei a toa, eu vou ficar muito chateada. Pera aí. Vamos tentar roubar uma Pig, porque vai que só funciona quando eu tô com a Pig, né? Pera aí. Vamos achar. Eles estão tudo ali naquele canto. Aqui tem... Ah, aqui, ó. Cadê? Aqui, roubei. Roubei, roubei todo mundo, gente. Olha, não tá funcionando a mola, gente. Tô chateada. Será que o jogo me roubou? Ladrão! Meu Deus, agora eu juntei tanto ponto. Gente, quer saber? Eu quero gastar mais. Eu tô pensando em comprar ponto, porque eu vi que dá pra comprar aqui, ó. Se você clicar nessa moedinha... Tá, deixa eu ver... Meu Deus, a Peppa, a mamãe Pig me deu uma surra aqui, gente. Mas eu queria provar aquela varinha mágica. Pera. Ai, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com eles. É 100, então eu vou tentar comprar se esse polvo sair da minha frente. Aqui, ó. Comprar 100 pontos. Só pra gente testar pra ver se vai funcionar, né, gente? Porque, meu Deus, eu fiquei um tempão juntando dinheiro pra não funcionar a minha mola. Vamos ver se esse outro vai funcionar aqui, pelo menos. O que que seria isso? Ah, será que é pra eu vir... Pera aí. Pera, 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 pera. Roubei. Tá, quando ele chegar bem perto da gente, eu vou tentar transportar, gente. Ai, eu tenho que esperar 90 segundos. Ok, gente, estou lascada. Estou lascada. Será que eu consigo correr por 80 segundos sem o George me pegar? Eu não sei. Mas vamos tentar aqui. Misericórdia. Corre, 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 corre. Por enquanto, nenhum sinal dele. Deixa eu voltar aqui pro meio. Eu não sei se vir aqui pro meio é uma boa ideia. Porque eu acho que é um lugar que ele pode chegar muito fácil. Mas eu vou vir pra cá. 30 segundos, gente. 30 segundos. Vamos lá. É só sobreviver. Vamos sobreviver. Ele tá atrás de mim. Ele tá muito atrás de mim. Eu tenho 25 segundos. Não, gente, por favor. Por favor, não, George. Não, George. Não, 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 não. 15 segundos, gente. 15 segundos pra eu testar. Meu Deus, não, não, não. Já vou até ficar com a varinha na mão aqui, gente. Ai, meu Deus, pera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você não vai me pegar, não. Você não vai me pegar, não, gente. Aê. Dei um olé no George, gente. Meu Deus, esse aqui valeu a pena. Agora essa mola aqui, gente, eu não sei. Pera, agora... Não, ela tá a mesma coisa, ó. Se eu tirar, dá na mesma. Gente, eu não sei essa mola aqui. Acho que ela tá bugando lá dentro. Nesses momentinhos aqui, eu juntei mais de 100 dinheiro, gente. Meu Deus, fiquei rica. Vamos voltar lá pro meio pra ver se eu consigo comprar mais alguma coisinha, gente. Porque eu vim aqui nesse jogo é pra eu gastar. Olha a esposa de lama, gente. Pera aí que eu preciso dançar na esposa de lama. O que é isso? Meu Deus, não, George. Não, George, socorro. Não, não tem saída. Não tem. É, gente, a Amy matou. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, mandar, se inscrever aqui no canal. Use o meu star code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. E me siga no meu Instagram, arroba na teste PANDAOFICIAL. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau.